Opa, olha aí nossa HQ de 50 polegadas, deixa eu ver aqui, rapaz, TV HQ 43, espelhando o YouTube na TV, é, já fizemos bastante vídeo aí. A de 50 já faz quase dois meses que estamos com ela aí, até o momento, joia, maravilha, e como não tinha esse vídeo no canal ainda, estamos aqui agora, tá aí ó, estou espelhando o nosso super canal YouTube aí, deixa eu dar um play no vídeo aqui, TV digital de 43, e aí se eu virar ele, vira também, maravilha, bora ver como que faz isso aí? E tá aí a interface da nossa super TV HQ 50 polegadas, e aí é o seguinte, nessa parte, eu poderia falar pra você, vamos baixar um aplicativo aqui no Google Play, no caso, não vamos fazer isso, porque ela vem com um aplicativo já, pelo menos a de 50, tá ok? Ela vem com um aplicativo aqui ó, nessa parte, nesse quadradinho verde, aplicativos, você vai dar um ok aí, vai abrir essa tela, nessa tela, nessa tela, tem algumas opções de aplicativos já pré-instalados aí, você vai atualizar os aplicativos, no meu caso, eu atualizei o Open Browser, e o Kindlink ali embaixo, ó, e vou colocar nele mesmo, eu vou dar um clique nele, pum, abriu, abriu com uma mensagem em inglês aí, Waiting for Kindlink Connection, nosso inglês tá muito bom por aqui, hein, feito isso aí, eu vou pegar aqui ó, um celular da Samsung, pra fazer o emparelhamento aí, tá vendo a tela dele, tá ok? Mas pra isso, eu vou fazer aparecer a tela dele, aqui do lado, aqui ó, nesse cantinho, pra ficar fácil a visualização aí, beleza? Vamos que vamos! Olha só, no seu Samsung, você vai fazer o seguinte, passou o dedo lá de cima pra baixo, uma, duas vezes, você vai pra sua direita, uma vez, ali em cima, tá escrito ó, Smart View, é esse aí que você vai abrir, tá ok? Ah, um detalhe importante, estamos aqui ó, com um celular A20, tá ok? Da Samsung, não é um A20? Um A32. É um A32, eu jurava que era um A20, mas tá bom, são tudo iguais os aparelhos da Samsung, aí, tela Smart é o nome da nossa TV lá, ó, beleza? Dê um clique, vai aparecer ó, iniciar agora, aí você clica iniciar agora, ó, tá aí ó, já apareceu a nossa super tela lá, olha aí que bacana, conectados, muito legal, vamos abrir um vídeo aqui pra gente ver rodando, né? Ó, a TV, ah, o mesmo vídeo que rodou no início, virou a tela aí ó, automaticamente na TV também já vira, cara, isso é fantástico, muito legal, opa, nossa, apareceu nós de novo aí do canal conectados, hein? Uma propagandinha ali do Magazine Luiza, belezinha, nossa, quem vê uma propaganda dessa aí, acha que a gente tá fazendo propaganda do Magazine Luiza, se bem que tem link dessa TV aí, no nosso primeiro comentário fixado, caso você esteja interessado em comprar essa TV, beleza? Por curiosidade, vamos tentar fazer isso com o Motorola? Eu tenho um Motorola aqui, olha só, vou aparecer na frente da câmera, vamos ver aqui, olha só, tem esse super Motorola, deixa eu entregar para a nossa assistente de conectados aqui, né Kate? Isso, lembrando que o Samsung espelhou, tá bom? Ah, o Samsung funcionou, será que tem como fazer isso? Vamos descobrir, vamos ver se tem algum aplicativo para isso, ó, tem um Chromecast aí, vamos tentar, será? se bem que, tem um porém, ainda tá logado no seu lá, vai precisar tirar o Samsung, né? Bom, desativado, ficou a tela branca lá procurando, eu acho que tinha que voltar e iniciar de novo, de novo, tudo de novo, acredito que o aplicativo da TV também, tá procurando, tá procurando, bom, vou reiniciar da TV lá e reiniciar do celular, pode ser? Vamos fazer esse teste? No controle aqui, ó, vou dar um exit, duas vezes, aí eu vou no aplicativo, Kindlink novamente, tá aberto, e aí eu vou no celular, procurando os positivos, será que tem alguma outra opção aí? Bom, vejo que nesse mesmo celular tem alguns aplicativos instalados, né, o Smart View aí, Smart TV Cast, e se clicasse num desses aplicativos, abre lá para a gente ver, quem sabe, vamos tentar, propaganda, para variar, cast para a TV? Deve ser isso aí, em teoria ele vai fazer uma busca, vamos voltar, vamos tentar o de baixo? Vai, vamos ver, pode ser, Smart TV, acha, será que vai dar certo? Nenhum dispositivo encontrado por perto, é... Ih, Motorola, vamos tentar o outro aplicativo, Smart View, é igual o que já vem instalado na Samsung, esse foi baixado lá no Play Store, né? Isso, opa, tem a símbolo lá em cima, se clicar não vai? Ó, procurando dispositivo, é agora, será que vai dar certo no Motorola também? Cruz os dedos aí, quem sabe? Não, quem está torcendo contra aqui, o Motorola, acho sacanagem isso aí. Cadê o Samsung? Samsung, vamos ver se no Samsung vai? Vamos ver se no Samsung vai. É, molhou, é, o Samsung foi, galera, o Motorola, não teve jeito não, não teve jeito não, hein? Ponto para a Samsung. Bom, como o Samsung foi mais simples, a gente vai continuar na busca aí, para ver se faz o Motorola funcionar, e é isso aí. Beleza, pessoal? Dá um joinha no canal, vamos que vamos, gostou do vídeo aí, dá um joinha, se inscreve no canal para ajudar a gente, até o próximo, valeu!